Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Nesta quinta-feira, 27 de janeiro, na cidade de Botelhos, um homem de 32 anos foi preso por tráfico de drogas. Segundo informações da polícia militar, eles receberam uma denúncia de que teria um homem em atitude suspeita com uma bolsa e que, possivelmente, ele não seria da cidade. Segundo ainda os policiais, eles deslocaram até a rua Biquinha, que fica no bairro Vila Pereira, e localizaram o suspeito entrando em uma residência e, logo em seguida, saiu sem a bolsa. O homem foi abordado e disse aos policiais que é da cidade de Alfenas. Os policiais, ao entrar na residência, localizaram a bolsa do autor. Havia 204 pinos de cocaína cheio, 207 pinos vazios, anotações referentes ao tráfico de drogas e um aparelho de celular. O autor foi preso e entregue na delegacia de polícia civil, juntamente com os materiais apreendidos. E aí